Top Funk As novidades você encontra aqui mané Acesse já www.topfunk.net É pura energia Mas eu vou te reencontrar É pura energia Você tem chum E tem que lembrar Sabe tudo na sua Garota a comunidade Como se fosse homem Que nós atrassem Ainda me vendo É pura energia E confira Na cidade de casa Que foi o que eu venho É sabigada Se Deus me for Um dia eu vou Te reencontrar Você tem chum E tem que lembrar Sabe tudo na sua Como se fosse homem Que nós atrassem Ainda me vendo Quando a quinta-feira Nós te olhamos pra Eu preciso de vocês, tá ligado? Lembra o que ela falou Ela falou Que nunca queria ter Não Seu filho do neto Com bela e com flores E belas duas As novas 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 Deus te limita Sim, sim Amo o que ela falou Ela falou O povo Que nunca tem A vermelha Do seu filho coberto Com ferro e com flores E belas Do lado Do cachorro A o amor queue Clo Voa A minha mãe, o amor, a melhor mãe não estará ok A minha mãe, o amor, a melhor mãe não estará ok A minha mãe, o amor, a melhor mãe não estará ok Você deixou a minha mãe, o amor, a melhor mãe não estará ok É nóis, mulher! Como se fosse homem A minha mãe, o amor, a melhor mãe não estará ok A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe não estará ok A minha mãe, a minha mãe não estará ok Eu preciso de vocês de novo, tá ligado? Lembro que ela falou Ela falou Que nunca Que nem a feita O seu filho coberto Com fé e com flores e velas Sua parte Ele é Pode Com fé Eu vou Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu A minha mãe não sobe, o sol é minha roupa A minha mãe não sobe, o sol é minha roupa A minha mãe não sobe, a galera que ensina aí O sol é minha roupa Quem gostou pode bater palma aí É isso mesmo